Música Bronca do Povo Gente, o residencial Sonho Dourado, região leste de Goiânia, tá perdendo brilho, ou seja, de dourado não tem mais nada. Isso porque os bueiros lá da Avenida Anápolis estão todos sem tampa, um perigo pros moradores, e quem foi pra lá conferir é a repórter Jaqueline Moura e o cinegrafista Renato Gonçalves. Vamos conferir. A Bronca do Povo hoje é aqui na Avenida Anápolis, no residencial Sonho Dourado. Observe este bueiro, totalmente descoberto, aqui no ponto de causar um acidente. Pois é, o Renato tá mostrando pra gente essa situação, e é isso que os moradores pedem pra que seja resolvido, pra que algo seja feito, pra que as autoridades olhem pra isso e resolvam. Imagina isso aqui quando chove. A gente pode observar a quantidade de lixo, de entulhos que tem dentro deste bueiro, e aí é que mora o perigo. Davi, você mora aqui na região, viu o problema, decidiu entrar em contato com a nossa produção pra relatar esse problema, inclusive vocês também já tentaram entrar em contato com as autoridades e nada foi feito até agora. Perfeitamente. Nós já mandamos no aplicativo da Prefeitura de Goiânia, já mandei na Secretaria de Obras, isso há muito tempo. Nós queremos que a Prefeitura de Goiânia tome uma providência em tampar essas bocas de lobo aqui na Avenida Anápolis. É dos dois lados. Nós temos mais embaixo aqui, próximo aqui, a ponte também de lá pra cá, do lado direito, tem as duas lombadas eletrônicas ali, também tem boca de lobo aberta. Isso traz transtorno, insegurança, muito perigoso pra nossa população, pra nós, usuário aqui do transporte, de carro, pedestre, bicicleteiro, motoqueiro, pode cair e machucar. Como é que é a situação quando chove? Aqui a gente sabe que Goiânia inteira passa apuros quando chove, mas com boca de lobo, nessa situação, cheia de entulho, como é que fica? É, fica horrível. E tem também crianças que entram aqui, tem uma próxima aqui, tem uma creche, crianças correm o risco o tempo inteiro de poder estar caindo dentro desse buraco. Ficou alerta e também o pedido às autoridades, a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível. Valeu, olha, a nossa produção entrou em contato, como sempre faz, né, com a Prefeitura de Goiânia, pedindo um vídeo-resposta ao problema dos moradores lá do residencial Sonho Dourado, vai ficar apagado, porque o Dourado vai ficar sem brilho, porque nós não fomos atendidos. Mas a gente não desiste, não. Eu fico imaginando, Rafael, um buraco desse, realmente uma rua dessa lagar, uma pessoa estiver andando, ela é sugada. Agora, tinha pneu ali dentro, a gente fala de dengue, risco de dengue, e também alguém jogou esse negócio aí, não tem ninguém capaz de tirar, aí a Prefeitura de Itapá, é um desleixo total. Desleixo total, e aí eu te pergunto, já sabendo provavelmente da resposta, né, alguém da Prefeitura de Goiânia, o secretário, mandou um vídeo para conversar com o cidadão a respeito dessa situação, Débora? Não, é, falei no começo, reitero, não mandou. A gente faz isso religiosamente, toda matéria que a gente manda para fazer a bronca do povo, parte da gente de sempre pedir um vídeo-resposta aí, eu não sei se eles não atinaram para coisa, se não estão nem aí, acha que tem que ser o Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente está um pouco cansado disso, né? Sem dúvida, parece que a gente é chato, né, parece que a gente fica repetindo a mesma história, pegando no pé, mas de jeito nenhum, é uma questão até lógica, com a evolução aí da tecnologia, a gente pedir um vídeo de 30 segundos, qualquer pessoa pode gravar, mas parece que a gente está fazendo papel de chato ou de bobo aqui no Jornal Brasil Central. Mas quem faz esse papel de bobo é o cidadão, que lamentavelmente não tem uma resposta, ou seja, ganham eleição e não falam com a população. Muito triste, situação complicada, hein, promotor? Sem dúvida, né, essa falta de vontade de prestar esclarecimentos, não é uma dádiva isso, não é uma abenécia, é uma obrigação do agente público, né, ele tem que prestar contas do seu trabalho, do seu serviço, e tem que encaminhar as soluções dos inúmeros problemas de uma cidade tão grande quanto Goiânia. E que não sofre só esse problema com os bueiros, né, que eu acho que não sofreram a devida limpeza e conservação este ano, prova disso é como está esse daí. Mas nós temos aí uma série de obras em Goiânia que estão paradas, um ritmo extremamente lento, o BRT que fim levou, cadê os BRTs, né, cadê os ônibus para melhorar o transporte coletivo de Goiânia, cadê a fiscalização sobre as irregularidades e legalidades praticadas aí pelas empresas de transporte coletivo, que não passam no horário, que reduziram a quantidade de ônibus, apesar dos corredores exclusivos, onde não se pode passar, mas os ônibus também não passam. E a Prefeitura precisa enfrentar esses problemas, mas parece que ela está com a ideia fixa apenas de arrecadar, não se sabe para quê, né, e agora divulgou o simulador, né, do tarifácio do IPTU, aumentando em muito, né, o tributo de muitos goianenses, e vendendo uma ilusão, viu, Rafael, de que 51 mil imóveis serão isentos, imóveis até 120 mil reais. E eu te pergunto, Rafael, se você conhece algum lote baldio em Goiânia que custe menos ou até 120 mil reais, ou alguma casa, por mais simples que seja, porque só o lote já custa isso, imagina com alguma construção em cima, por menor que seja, que custe menos de 120 mil reais. Então, tirando algumas salas comerciais, no abandonado e relegado centro de Goiânia, no mais, eu queria saber onde estão esses 51 mil imóveis que teriam sofrido redução do IPTU. A verdade é que muita gente sofreu reajuste, e um reajuste enorme de 45%, mais a inflação de 10%, podendo chegar a 55%. E a divulgação desse simulador pela prefeitura, com atraso de uma semana, é bom que se diga, ela apenas comprovou a tese do Ministério Público, que este imposto do IPTU hoje tem caráter confiscatório em Goiânia, porque ele não se limita a aumentos de 55% no próximo ano, ele terá aumentos progressivos ano a ano, num momento de crise econômica, de alta inflação, de perda do poder aquisitivo. Infelizmente, a prefeitura aprovou o novo Código Tributário Municipal a toque de caixa, sem discussão, sem debate, sem transparência, e impôs este aumento injusto para muitos dos goianenses, que vão amargar, vão ter que pagar muito mais para a prefeitura por serviços que são esses aí de péssima qualidade. Inclusive, aqui na Avenida do Olival Sampaio, boa parte das luzes estão apagadas, assim como boa parte das luzes em Goiânia, e parece que não há serviço de manutenção, de controle e de fiscalização. A ideia do aplicativo criado no governo Líris Rezende, prefeitura 24 horas, é excelente, é muito bom. O problema é que ele não funciona, porque, como disse o cidadão, ele vai lá, faz a denúncia e não tem a resposta da prefeitura, mas ele paga os seus tributos para ter a pressão de serviço e não recebe esta prestação. Eu até sugeriria que se convidasse o secretário municipal de infraestrutura, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que convidasse o secretário de comunicação, quem sabe, ou também o líder do prefeito, o vereador Sandes Júnior, para que ele prestasse esclarecimento. Sandes Júnior já foi convidado, inclusive. E ele não compareceu? Ainda não, a gente aguarda. Mas ele está todo dia na TV Serra Dourada, no programa dele, a partir da uma hora. Exatamente. Mas naquele programa, para isso, ele tem tempo. Ele não tem tempo para vir a TBC prestar informações sobre o seu governo, que ele defende. E a gente espera, a gente espera, e eu acho que o senhor foi preciso, convite para o secretário de infraestrutura. Está aberto. Inclusive mora no meu, ele é engenheiro, acho que, se não me engano, era professor da UFG, mora no meu condomínio ali. Convite para o prefeito. Está feito, está aberto. O secretário de comunicação também está feito, está aberto. Mas o senhor tocou num ponto, fazendo uma pergunta muito interessante, que o cidadão precisa saber. Existe, promotor de justiça, Fernando Krebs, essa lista com mais de 50 mil imóveis que teriam sido isentos desse imposto do IPTU, existe. E aí a gente conclama também à Câmara Municipal de Goiânia. Quem tem essa lista? Onde está essa lista? Tem que divulgar no site Transparência. É lei, inclusive. Essa lista já está no site Transparência? Atenção, produção da Agência Brasil Central. Por favor, vamos buscar essa informação. Vamos ver se essa lista está no portal Transparência da Prefeitura de Goiânia. O senhor tem essa informação, promotor? Não, eu não tenho essa lista e eu questiono, porque não acredito que existam 51 mil imóveis isentos em Goiânia. Abaixo de 120 mil. Abaixo de 120 mil reais. O que a Prefeitura pode estar fazendo é colocando imóveis que não têm esse valor de mercado. Porque se você for comprar o imóvel, eu queria, se me apresentarem algum lote em Goiânia de 120 mil reais, eu compro. E se apresentarem algum lote que tenha construção em cima, eu também compro. Porque isso não tem a venda, não existe no mercado imobiliário. Parece a declaração de imposto de renda, de candidatos. Exatamente. Fictícia, né? Nas vésperas de eleições. Então, a gente vai cobrar, promotor de justiça, o senhor também, como promotor de justiça, com toda certeza, como integrante do Ministério Público, vai cobrar essa lista. Eu quero saber também se essa lista existe e aonde essa lista será divulgada. cobrar tanto da Prefeitura de Goiânia, como da Câmara Municipal de Goiânia, porque essa seria também a cobrança do cidadão. Parece que a gente está fazendo aqui um papel, promotor de justiça, de ser chato, de ficar repetindo, de bater na tecla. Mas, pelo amor de Deus, gente, a gente precisa ter lisura em tudo que a gente fala, né, promotor? Sem dúvida, né? E o mais importante é que a Prefeitura tem a obrigação de ser transparente, tem a obrigação de prestar as informações e mostrar que tem 51 mil proprietários de imóveis beneficiados por isenção tributária. E não só os clubes de futebol, porque os clubes de futebol, Rafael, é bom observar que são clubes milionários, o Goiás voltando para a Série A, o Atlético Goianiense, que está na Série A, o Vila Nova, né? Todos eles têm faturamentos milionários e estão isentos de IPTU. Então, o cidadão goianiense vai pagar IPTU, mas lembrem-se que esses clubes de futebol não vão mais pagar IPTU. E olha que eles já tinham uma cobrança que os beneficiava, né? Porque se reduziu o IPTU dos campos de futebol, da Serrinha, né? Do estádio do Atlético Goianiense e também do OBA. Muito bem, 32017720, muita gente participando conosco. Olá, meu nome é Evandro Soares. Parabéns à TV Brasil Central. Sempre que posso, fico ligado no jornal Brasil Central. Parabéns a todos. Boa tarde, Débora e Rafael. Rafael, bom de bola. Já ganhou medalha de ouro do Messi. Oh, meu Deus, de presidente Venceslau. Muito obrigado pela participação. É claro que é uma brincadeira, mas como o esporte agrega, né? Inclusive, tem um projeto da Secretaria de Esportes e aqui da Agência Brasil Central, por meio do nosso presidente Reginaldo Júnior, de implementar práticas esportivas aqui na Agência Brasil Central, que tem um terreno muito grande, né, promotor? Tem, tem um terreno. E 250 pessoas serão contempladas. Crianças. O esporte muda a vida dessas pessoas. Infelizmente, né, 3, 4 anos atrás, isso aqui estava completamente abandonado. Tem muita gente que questiona, né? Gasta-se muito com a Agência Brasil Central. Mas quando há resultado, não é um gasto. É um investimento. Eu penso assim, pelo menos, viu, promotor? Eu concordo integralmente, né? A TV Brasil Central e as rádios, elas melhoraram muito porque ampliaram a sua programação, tanto jornalística, quanto cultural e de entretenimento, valorizando os profissionais de Goiás, valorizando a cultura de Goiás, e informando os goianos daquilo que interessa a Goiás. E eu queria ainda voltar um pouquinho aqui na questão do IPTU. Há uma observação feita no site do Jornal Popular, é interessante citar a fonte, né? Que, embora boa parte dos imóveis residenciais localizados em bairros tradicionais e centralizados, como Setor Sul, Jardim Goiás, supervalorizado aqui, e também o Setor Marista, que é um bairro caro de Goiânia, terão redução no valor que virá no boleto do IPTU, o que não faz sentido no começo do ano. E quem mora em residências de classe média, em bairros mais novos, como o Residencial Eldorado, ou populares, como o Parque Ateneo, aqui do lado, Rafael, bem pertinho aqui do Complexo da BC, terão reajustes que poderão ser amortizados ao longo dos próximos anos. Ou seja, pessoas morando na periferia de Goiânia pagando mais do que na região central. Esta é a reforma tributária feita pelo prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, né? Lavado pela Câmara Municipal de Goiânia também. Exatamente, em prazo recorde de apenas 20 e poucos dias, onde a Câmara Municipal se limitou a dizer amém à vontade do Executivo Municipal. Muito bem, 32017720, você continua participando conosco. Você, de casa, está preocupado com o valor do IPTU? É daqui a pouco, hein? É fevereiro, né? A cobrança do IPTU pela Prefeitura de Goiânia e por outras prefeituras. O IPTU em janeiro. O IPTU em janeiro. Você está preocupado? Sabe quanto será? Ou é um tiro no escuro? É claro, a Prefeitura de Goiânia divulgou aí o tal do simulador que o senhor cobrou muito, o promotor justiça Fernando Crespo. Exatamente, com atraso, né? Como que funciona? Qual que é o site? Eu, sinceramente, não sei. O site da própria Prefeitura. O site da própria Prefeitura. E está funcionando mesmo? Ele está funcionando, mas já há algumas reclamações de que ele não é preciso. Muito bem. 32017720, daqui a pouco a gente registra mais participações. Débora?